Em 2011, ele foi solista no Avery Fisher Hall Lincoln Center, em Nova Iorque, com a Orquestra Bachiana. Formado em violino pela Liste Frantz Academy of Music, em Budapeste, na Hungria, atualmente é espala de grandes orquestras, duas grandes orquestras, que são os USP, Orquestra Sinfônica da USP, e Orquestra Experimental de Repertório em São Paulo. Já atuou como solista diante de várias orquestras, como na Sinfônica de Indaiatuba, Sinfônica de Minas Gerais, Sinfônica de Campinas, Municipal de São Paulo, OSESP, entre tantas outras. Também já foi espala da Camerata Fukuda e Orquestra Bachiana Filarmônica. Ganhou o Prêmio Eldorado de Música Erudita em 1999, o mais importante prêmio de música erudita do Brasil. Venceu também concursos jovens solistas da USESP e Orquestra Experimental de Repertório por três anos consecutivos. Foi membro fundador do Quarteto Camargo Guarnieri, com Elisa Fukuda, Renato Bandel e Raíf Dantas. Gravou a obra completa de Oswaldo Lacerda para violino e piano, a convite do próprio compositor. Foi professor violino efetivo da Faculdade Cantareira de 2008 a 2019. Cláudio Micheleti, que prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Ricardo Sander, querido. Obrigado. 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 Obrigado.